Quero aproveitar para ler aqui a matéria da motu.com.br, falando exatamente sobre esse lançamento de ontem da FZ15, né, tá aqui motu.com.br, e tá aqui, ó, lançamento da FZ15, e de acordo com o meu querido Rafael Mioto, um beijo Miotão, beijo a todo mundo, toda a equipe da motu.com.br, o portal de notícias motociclísticas do Brasil melhor, e tá aqui, ó, Yamaha Fazer 150 continua à venda mesmo com nova FZ15, importante isso, irmãs de 150 cilindradas da marca vão conviver no mercado brasileiro, olha que interessante galera, depois eu vou comentar, talvez o Mioto até comente isso aqui, eu tô reagindo, eu não li essa matéria, vamos ver se o Mioto vai falar o que eu tô pensando, e eu vou ler a matéria do Mioto, e depois eu vou fazer o meu comentário. As duas irmãs vão conviver no mercado brasileiro, as duas, 150, né, a Fazer 150 e a FZ15. Há uma diferença de preço de R$ 1.800 entre as duas, será que a Fazer 150 ainda vale a pena? Matéria do Rafael Mioto, de hoje, né, 24 de agosto de 2022. Um beijo Miotão, e tá aqui, ó, com o lançamento da nova Yamaha Fazer FZ15, muita gente pode se perguntar se este seria o fim da Fazer 150. A fabricante, no entanto, garante que o modelo continua na linha vendida no mercado brasileiro, assim como a Factor 150. O objetivo da marca com a FZ15 é atacar em um segmento superior, por isso define a nova moto como uma opção premium. Seu preço está acima com a partir de R$ 16.990, enquanto a Fazer 150 sai, preço sugerido de Cinderelo, R$ 15.190. E aí mostra ali a lista de preços, ele vai mostrar a lista de preços das motos do picolé de chuchu. Yamaha Factor 125 UBS, freio combinado, né, R$ 13.290, tudo isso aqui é preço de Cinderelo, tá, gente, preço sugerido. Yamaha Factor ED UBS, também freio combinado, todos freios combinados, tá, R$ 14.090, Yamaha Fazer 150 UBS R$ 15.190, e aí Yamaha Fazer FZ15 ABS R$ 16.990. Fazer 150 ainda vale a pena? Em relação a FZ15, a Fazer 150 realmente fica pra trás em alguns quesitos como visual, equipamentos, e por isso mesmo a FZ15 se tornou um complemento da linha, e não uma substituta. A novidade traz ABS de um canal, freios a disco, a FZ15, tá, gente. Freios a disco nas duas rodas, luzes de LED com canhão frontal, que é aquele canhão de boneca inflável, muito bom, mas tá muito bem colocado aqui. A boneca inflável é na MT-03, né, mas aqui, tanto na Fazer 250, quanto na FZ25, quanto na FZ15, ficou de muito bom gosto. E é um canhão LED muito eficiente. Continuando, suspensão monocross na traseira, além de outros avanços em relação à Fazer 150. Tá aqui a FZ15, belíssima, e aí agora a gente vai pra Fazer 150. Enquanto isso, a Fazer 150 conta com um sistema UBS, que é um sistema combinado de freios, mais simples, que reparte a frenagem entre frente e traseira, mas não evita o travamento das rodas como ABS. Além disso, ainda possui freio a tamborna traseira, mais arcaico, e suspensão com dupla mola traseira, também menos moderna, ainda com os mais datados conjunto óptico e painel. Tem gente que vai preferir porque não precisa, caso de uma batida, algum acidente, não vai precisar pagar tão caro pelo canhão LED, que realmente é mais caro, tá gente. É uma lâmpada loja, né, é um bloco que você acha, inclusive, até paralelo, mais barato. Então, algumas pessoas vão optar por isso. Deixa eu continuar aqui pra depois dar a minha opinião. Aqui é o painel da Fazer 150, e aqui é a Fazer 150. Fechando a matéria, no entanto, há de se ver que a diferença de preço chega a R$ 1.800, ou seja, a Fazer 150 ainda pode valer a pena pra quem quer desembolsar menos em um modelo que ainda é comprovadamente robusto. Além disso, o motor das duas é o mesmo. Monocilíndrico de 149 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de gerar potência máxima de 12,2 cavalos a gasolina e 12,4 cavalos no etanol. Racionalmente, a Fazer 150 ainda parece uma boa escolha, enquanto a FZ15 atrai muito mais pelo seu apelo visual e tecnologia. Perfeita a matéria do Mioton, e eu vou dar a minha opinião. Basicamente, o Mioto falou tudo em relação a essas motos, mas o que eu quero falar pra vocês é que é sempre bom no mercado, e isso eu aprendi com o pessoal do mercado mesmo, empresários, alguns amigos que trabalham com motocicleta, eles falam exatamente isso. É muito bom, e principalmente a Yamaha, que ainda mantém o motor 125, é muito bom dar esse grade, esses degraus e não ter as lacunas como temos em algumas marcas. Por exemplo, o cara que não tem muita grana, ele está contando moeda, está difícil pra ele, então ele pode pegar uma 125, as prestações ficam mais fáceis, ou pagar à vista fica melhor pra ele pegar uma 125. Então, quanto mais opções em valores forem oferecidas, melhor para o consumidor. Talvez a gente pense assim, poxa, mas pra que tanta moto assim no catálogo com uma cilindrada parecida? Mas a gente tem que ter bom senso, galera, e pensar que o brasileiro é lascado. Nós somos um povo lascado. Então, quando você, e no caso a Yamaha, que tem um catálogo muito extenso, mas com uma cilindrada parecida, né? São muitas motos, pelo menos aqui eu estou vendo quatro motos com praticamente a mesma cilindrada, né? Factor 125, é um pouco menos que a 150, né? Mas 125, Factor 150, Fazer 150 e a FZ15. Então, são praticamente quatro motos parecidas, só a 125 que tem uma cilindrada menor, mas os preços são muito diferentes. Então, isso você acaba facilitando o acesso às pessoas a comprar motocicleta. A Honda faz isso também com motor de plástico, mas entregando diferenças no freio, ou seja, diminuindo a qualidade da moto. E no caso da Yamaha, ela não faz isso. Ela não diminui a qualidade da moto, ela diminui sim a potência da moto, ou o acabamento. Então, eu acho bem legal isso, quando a marca faz essas variações de modelo, de cilindrada, exatamente para facilitar o acesso das pessoas. E no caso da FZ15, é para quem realmente quer ter uma moto mais bonita, mais tecnológica. E para quem quer ficar com a FZ150, modelo antigo, é quem não quer ter problema com um farol quebrado, quer trocar lá o bloco ótico, que acha paralelo mais barato, lâmpada halógena, está tudo certo. Então, muito válido isso. E, novamente, eu acho que o Picolé Chuchu está de parabéns. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto